Eu não me importo, então, para mim, a sua vida tá Sempre que eu sou da brincadeira, como eu sou Eu não quero mais ouvir a sua vida, eu não quero mais ouvir a sua vida, eu não quero mais ouvir a sua vida 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 Eu não quero mais ouvir a sua vida